E aí, olha, vamos ver, tem um evento sensacional, as mudas do carnaval estão aqui pra jogar muito futebol. Da última vez que estive com elas, elas falaram as profissões dela, fora o carnaval. Eu trabalho numa construtora também durante o dia. Eu trabalho em RH. O chefe pediu pra eu vir no RH, o senhor tá demitido. Advogada. Inocente. Isso! Obrigado, advogada! Hoje, elas vão mostrar se realmente as mulheres mexem com os jogadores. Será? O que você acha? Você já saiu com algum jogador de futebol? Não. Vou fingir que acredito nisso. Eu não vou perguntar quem é, pode falar. Já saiu. Não. Interrogação. A mulher, ela pode desestabilizar o homem, o jogador de futebol? Pode. E você, ô raiado de bateria, acha que esse jogador aqui é o pai da criança, né? Cobra, vai fumar, porque ele não é o pai da criança, papai! Dizem que em 98, a Sônia Verna atrapalhou o Ronaldo naquela Copa. Dizem. Você acha que o Elano isolou a bola por causa de níveis, Thelma? Eu tava apaixonado, agora eu tô no mundo. Eu tô beliscando quem reaparecer. Eu não sei nem o que significa isolar a bola. No nosso trabalho, a gente não tá pensando em vida pessoal, não. Vamos falar um pouquinho do partido e logo vou começar a ser, não? Eu não namoro com a profissão dele, eu namoro com o homem. Repórter, hein, pode ser? Não, eu ouvi falar que você é gay, o que eu vou querer contigo? Bicha, bicha, bicha! Pra mim é bicha. Pra você que tá de saco cheio, que o Brasil perdeu a Copa América e errou todos os pênaltis, novas maneiras de bater pênaltis. Você gosta de todos os times de futebol, é verdade isso? É verdade, mas só que eu sou palmeirense por maioria de votos. Mas só não gosta do Botafogo, é isso? Não, gosto, adoro Botafogo. Mesmo se for no cabelo. Como você já viu aqui no TV Fama, a gata teve o cabelo queimado. Mas graças a Deus tá tudo bem, eu tenho bastante cabelo. Vamos bater pênalti agora, melhor que essa decisão? Bateu, vai! Bateu, bateu, bateu! Bateu pra fora! Tudo errado que você me ensinou, Elano. Durante uma cobrança de pênalti, o cara pode ser desestabilizado por causa de uma mulher? Não. Jogou nas nuvens! Vocês têm que jogar bola, tá aí? Vamos lá! Vamos começar! Não, não! Vamos de novo! Não, não, não! Ai, minha perna! Aaaaaaah!